E aí, cara, eu quero viajar nesse ônibus aí, cadê, velho? O senhor, o senhor tem que pagar o negócio lá, né? Tem que pagar o quê, filho? Igualmente. Beijou, velho, você andou um pouco. Porra, mas não dei nada, cara, a gente só entrou no ônibus, bateu. Tem uma coisa muito errada, ó, esse... Quanto? Você abre uma vez e depois não consegue abrir mais, filho. 500, porra! Eu entrei no ônibus ou foi na Ferrari pra brincar? Caralho, o cara cobrando 500. Mas porra, a gente com pagamentos também, cara, eu não tô recebendo nenhum pagamento. Ô, policial. Policial. O cara tá querendo me roubar aqui, cara, ele tá pedindo 500 conto pra poder pagar ali que eu entrei no ônibus. Marcelo, para de causar aí, para de causar aí, para de causar aí. Não sou eu, não sou eu, eu sou o Repairman, não sou eu. É esse aqui, ó, foi esse cara aqui. Eu só reparei o ônibus, só reparei o ônibus. Eu só reparei o ônibus só. E aí, motorista, cadê, velho? Quero ir viajar, velho. Eu já vou levar aqui o policial lá em cima. Ô, meu irmão, se vira aí, eu te paguei, eu quero viajar, sai daí. Onde é que eu tô dando o cara da madeira, sabe dizer? Galera, galera, vamos entrar no ônibus, cara. Vamos caminhar o inteiro, né? Vamos embora lá então, cara. Valeu, valeu. Uhu, vamos continuar a viajar com ele, galera. Poxa, que mochila é essa? 1.500... Cadê, cara? Tá mesmo. E aí? Que mochila é essa? Mano, tá aberto aí, ó. Entra no passageiro aí, mano. Entra todo mundo aí no passageiro aí. Posso dar reta ali? A gente é um pouco de caro. É velho, esse carro velho é um botão. Eu não consigo abrir o porta-malas, ele... Ô, galera, eu não tenho isso aqui no canal. Pagamento, meu pagamento. Tá todo mundo aí dentro? Entra aí que a gente já deposita na conta, cara. Eu vou seguir vocês, vou seguir vocês. Depois eu deposito na tua conta... Meus are joining our channel. O cara, o cara... O cara, o cara com o cabelo comprido. Falei. Tá aí dentro do busão aí, mandou um oi, velho. Pelo amor de Deus. Viu? Tô aí, cara. Tá aí, Nader. Aqui. Curva a te fuder, seu merda. Tá vendo o busão de outro. Você conhece a cidade? Cara, eu quero estar lá no ponto 5. Ponto 5, caralho. Deixa eu ainda com o ponto 5 aqui que eu ainda não... Você vai bater de novo. Fica calmo. Fica calmo. Fica calmo que aqui é. Bateu. Você se lembra de mim, velho? Cara, você é você, né não? Se liga no que eu vou fazer, caminhão. Pode passar, pode passar. Ai, 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 velho. Que isso? User left your channel. O cara tá querendo o pagamento dele. Não sei se é. Ô, velho, eu tô sentindo. User left your channel. Ô, bora apagar não, bora da fuga. User left your channel. Da fuga de mecânica? Claro, velho. Seu tupé, seu tupé, velho. Aquele carro lá é muito lerdo. Eu tô tentando, velho. Nossa, meu Deus. Cadê o cara? Seu cabelo aí é muito lerdo. Caramba. Nossa, tô se tomando cu. Pagar o caralho pra ele. Tava louco, já não tem dinheiro. Nossa, meu cara queria cobrar 10 mil pra ele táxi. Nossa, deu mó merda. Fui parar na DP, tudo. O que era treta lá o negocio? Você não falou? Nossa, chegou. Primeiro a gente tava com um busão. Ele tinha pego um busão de trabalho só pra zoar. Pra começar a ir. A gente pegou com o samotafunk. Com letras de matar policial. Aí a polícia pediu pra gente parar ela. Caramba. Porra, rapido. Vamos passar ali um post. Vamos ali que tem um postinho aqui do lado. Pô, a minha mãe veio falar comigo e me chudeu. Puta que pariu. Agora o mecânico vai achar nós. Pô, bora se esconder no mato. 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 Vamos ali pro posto ali pra você tá com o dinheiro. Ih, o carro lá, 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 lá. Me cria. Poxa, dentro, dentro, dentro. Dentro. Deu muito certo não. Pô, bora. Pô, bora. Alô, oi. A gente tá indo no posto pegar o dinheiro. Bora ali com a gente, velho. Cadê o ônibus de vocês, pelo amor de Deus? A gente deixou lá atrás porque tava muito lerdo. Pô, lá embaixo, mano. Entra no carro aí. Tem vaga pros três. Ah, não, não, não. Calma aí. A gente vai ali pegar o dinheiro ali. Calma aí. Bora lá, então. Isso é o Mr. Bean, porra? User joined your channel. Não, o cara sai do carro. Não mata leão. Não mata leão quando ele sai do carro. Não, eu vou expulcar ele, vou expulcar ele. Espera aí, negocio gordo. Calma aí, ô. O cara querendo espancar o outro ali, velho. Ai, mas deixa eu ver, ó. Deixa eu tirar o dinheiro aqui. Oi. Transfere aí, transfere aí, Lizardo. Subra. User left your channel. Eu acho que no banco eu não cobro a taxa não. Cobra não, caralho? Você cobra pra caralho, feio. Não cobra aí. Não precisa tirar o dinheiro aqui, Lizardo. Deixa eu tirar o dinheiro aqui, Lizardo. Dá aí, dá aí. O cara tá desconfiado. Tá, eu sei de branco, chega aí. Chega aí. Não tenho dinheiro, só cobra. Quem é que vai me pagar? É o de branco aí, vai lá, paga ele lá. Quem que vai me pagar? O de branco aí. Quem vai me pagar? O de branco, porra. Chega aí, pô. Vem aqui, pô. Só sai do carro, velho. Pera aí. Afasta a desgraça. Afasta de mim, mano. Toma sério, afasta aí, mano. Ah, puxou, puxou, que careta, velho. Sai atrás de mim. Sai, ó, vou te bater, tô falando sério. Manda seu amigo afastar aí, senão eu vou bater nele. Ai, meu Deus, velho. Ô, caralho, dá porra. Olha pra mim, direto, assim, inteiro na minha cara, assim, tá ligado? Olha pra mim, bem centrado e me dá o dinheiro. Não tem dois, dá o dinheiro, dá o dinheiro. Dá o dinheiro, dá o dinheiro. O dinheiro. User joined your channel. Não tô com sua vinheta, velho. Meu Deus, transfira no banco, mano. Confere lá no banco, brother. Eu não tô conseguindo, não. Tenta com o banco ali. User joined your channel. Ó, falando sério, caralho. Se não me der o dinheiro, vai morrer. Você vai sempre cair em todo mundo, não sei porra. O que que eu tenho a ver com isso, velho? Sou passageiro. Dá o dinheiro aí, caralho. Vamos, velho. Eita porra. Eita porra, que isso? Caralho, matou o cara, velho. Vai morrer, desgraçado. Eita porra. Caralho. Eu não tenho nada a ver com isso, não, porra. Beleza, beleza. Caralho, velho. Você pode sentar de motorista, velho. Vou roubar o carro dele. Porra. Alô. Ah, caralho. Ah, roubeu o carro do cara. Vou pôr, tirar o negócio que eu tava virando. Caralho. Vou voltar lá. Ele atropelou os caras, vou atropelar ele também, cara. Nossa, correu. User in your channel, timed out. Caralho, ele não quebrou, não. Tá bom aí, ó. Te devolvi, cara. Ai, desgraça. Vai vir atrás de mim. Seu lixo, eu vou te denunciar. User left your channel. Ih, ih. User left your channel. User in your channel, timed out. Eu vou te denunciar. Ai, caralho. Lixoso. Oi, lixo. Oi, lixo. Ei, lixo. Eu ia sair por aqui. Olha ele, foi lá por trás. Polícia, polícia, polícia. Tem um carro ali atrás, matando todo mundo. Esse cara aí. Para ele, para ele, para ele. Ele que matou. Eu liguei, eu que liguei. Não, é ele mesmo, é ele mesmo. Ele matou os dois aqui de picareta. Ele matou os dois de picareta aí. Eles desmaiaram? Não, esse cara aí deu picaretada neles aí. Ele me roubou. Olha lá, olha lá, ele vai fugir, vai fugir, vai fugir. Vai fugir. Não, eu estou fugindo, eu estou se tricando no carro. Eita porra. Tudo bandido que tentou me bater, tudo bandido. Mentira, mentira. Esse cara aí de picareta, todo mundo desarmado, ele pegou a picareta. Aí eles me chamaram para consertar o carro dele. Pode, acho que pode, pode. Aí eles me chamaram para consertar o carro, tá ligado? Aí na hora que eu cheguei, aí eles fostam. Eles me chamaram, eles me chamaram, eles me chamaram, eles me chamaram. Olha lá, cara, qual é o teu nome? Olha, coloca a mão na cabeça, senhor, coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Olha, coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Eu pedi para o senhor colocar a mão na cabeça. Eu respondi, caralho, que eu já vou botar. Hum, mas eu vi uma câmera ali que com certeza gravou. Cidadão, for a orçada. Não tem câmera nenhuma aqui. O meu é o Lucas lá, o cara ruim aqui no destino de meu lado. Ele estava aqui. O cara ali tava tentando atropelar ele, tava tentando de vez em quando sair do carro e corria com uma marreta atrás dele. O senhor está sentindo alguma dor no braço, alguma falta? Ô policial, prende aquele cara que tá com picareta ali, foi ele que matou os dois aí. Eu era o mesmo que tinha ligado, que tinha ele falado com vocês lá no Silver Lake, que cogitei o carro. Ele que matou cara, você tem que prender ele também. Cara, se eu tivesse matado você, você não tava vivo agora, velho. Eu não matei você não, você só desmaiou. Claro, você tentou me agredir, você tentou me agredir. Vocês tentaram sim, tentaram sim, tentaram sim. Me deram um soco, vocês me deram um soco. Cara, eu tô aqui de testemunha, você matou os caras, cara. Beleza, tem a câmera ali, tem a câmera, você vai ver. Então cadê? Pega a câmera lá. Vai ter câmera, vai ter câmera, relaxa. Calma aí, pessoal. Calma aí, pessoal. Calma aí. Tem, tem mesmo. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma. Calma. Tem aqui, senhor de azul. Qual dos dois? Tem três senhoras de azul. Pode vir os dois pra não falar de amar. Oi. Ó, o senhor me conta tudo o que aconteceu da picareta. Ok. É, foi assim. Lá em Silverlake, eles me chamaram pra consultar o ônibus. Aí eu cheguei lá, tava tendo aquela confusão. Cês liberaram eles, e eles falaram que era pra eu seguir o ônibus dele, que eles iam me pagar. Eu segui, só que eles correram muito pra tentar fugir de mim. Só que eles bateram um carro ali, e eu encontrei eles no meio da estrada. Aí eu falei, cês vão me pagar, não sei o que. Aí ele, beleza, bora ali que eu te pago. Eu cheguei aqui, eles ficaram enrolando, 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 dizendo que ia me pagar, mas não pagou. Até que um, eu não sei se foi ela, ou se foi o outro que tava gemado lá. Tentou me agredir, me deu um soco. Aí eu tive que puxar a picareta e me defender. E aí, dois ficaram inconscientes lá. E um, foi na hora que eu liguei pra vocês, e um tava fugindo que foi contra vocês. Esse cara aqui é seu amigo? Não, nenhum aqui é meu amigo, ninguém. E que que o senhor tava fazendo aqui no local? Esse cara aí, tava dentro do ônibus e ele tava perseguindo nós. A gente bateu no ônibus. Ah, ele que roubou meu carro. Foi ele que roubou meu carro. Tô conhecendo a voz dele. Posso falar? Você já falou, tá? Ele veio seguindo nós e a gente pegou e bateu o ônibus por causa dele. Porque ele ficou correndo atrás de nós aí. Aí a gente veio aqui pra comprar o negócio pra consertar o ônibus. Ele desceu do carro e deu duas picaretadas nos caras ali e eu consegui fugir. Ele deixou o carro dele aberto. Aí eu peguei, entrei no carro dele e vazei. Aí depois eu voltei aqui pra não roubar o carro dele, né? Aí eu vi e devolvi. Por que que o senhor pegou o carro dele? É, pra fugir, né? Que ele tava com picareta, né? Mas eu não ia agredir de você. Não, não. Você veio aqui do nada e matou dois caras. Por que que o senhor agregiu eles? Eu peguei uma informação aqui. Peraí só um minuto. Esse senhor que tá com picareta aqui. Eu mesmo. Ele pegou o carro e ficou atropelando. Exatamente. Pegou o carro e ficou atropelando também depois que bateu nele. Ok. Posso tentar falar? Ó. Tranquilo, ó. Eu cheguei. E eles tentou me matar atropelado. Eu expliquei a história lá. Depois que o senhor roubou o carro, eu tentei explicar a história lá. Eles tentavam estar querendo me empagar e tal. Até antes de eles tentarem me agredir, esse aqui era de boa, tá ligado? Aí quando eles começaram a tentar me agredir, eu peguei minha picareta e dei uma machilada em cada um. Pra eles não me baterem, tá ligado? Aí na hora que eu tava tentando me defender, esse aqui entrou no meu carro e roubou o meu carro. Aí eu liguei pra vocês e vocês estavam passando aqui na hora, tá ligado? Aí ele começou a gritar, fazer de inocência e tal. Quer ver? Vem aqui. Vem aqui pra você ver. Vem aqui pra você ver. Ah, vocês são perdidos. Pra mim também. Ah, que merda.